Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Legend e Tropa E já vamos começando o vídeo com aquele raidzinho insano, bem Ó, vamos, bem Galera, já vou contar pra vocês a história dessa base aqui, bem Como que nasceu essa base, por que gofa tá raidzando ela Ah, galera, é... como eu falei pra vocês no vídeo anterior, Tropa É, pô, eu tô acabando, é... vou acabar quitando esse servidor aqui, galera Porque eu não consigo achar C4 É, esses vídeos que eu tô postando pra vocês, galera Vocês podem ver que esse vídeo, por exemplo, tem 310 horas, tá? Mas o servidor, galera, ele já tá com 240, 225 ou 230 horas, tá bom? O servidor tá bem adiantado já, galera O servidor tá com 9 dias e eu simplesmente ainda não consegui achar C4, galera Literalmente já fiz mais de 30 vezes o cartão roxo e não acha C4, galera Então é bem provável aí que esse seja o último ou o penúltimo vídeo, tá bom? É, dessa série só, tá bom, galera? Mas a série ainda vai continuar em outro servidor, tá bom? A gente vai continuar normalmente, tá bom? É, agora, olha, o que eu falo pra vocês, galera Não adianta, galera, não compensa você ficar raidzando com o TNT Essas basinhas pequenas, você só vai tomar prejuízo, bem? Eu gastei 12 TNT aqui, 3, né, TNT E faz só prejuízo A minha esperança é que aqui dentro tenha loot Se não tiver loot aqui, infelizmente, é mais prejuízo Olha, só porcariado, ó Só loot ruim Ferro não adianta, né, bem? Ferro, o alfa já tá cansado de tanto levar ferro, né, bem? Porque é só prejuízo Oxi, não tinha descarregado essa porcaria? O que mais tem? Vamos jogar fora essas porcarias, os lixozinhos Ó, conseguimos aqui menos de 2k de sufuro, galera Não compensou nem a vinda aqui, né, bem? Bom, galera, mas essa base aqui, por que que eu vim raidzando? É, trope, como eu tava falando Eu tava farmando minério aqui perto, né, trope E vi essa base De repente eu vi uma bomba do alfa, né? Eu tinha colocado uma TNT dentro do baú lá na base E aí, de repente, galera, começou a bomba Essa dinamite começou a flutuar, né, bem? E vindo pro rumo dessa base E aí eu pensei Ué, mas tem um ímã aqui que tá puxando as minhas bombas E aí eu peguei minhas bombas, né, galera E vim aqui colocar Nessa base de ferro, né, bem? Porque já sabe, né, bem? Base de ferro, as bombas do alfa É um ímã, né, galera? Um ímã gigante, né, bem? Então se sua base é de ferro, Platinose Pode ter certeza que vai puxar aí As bombas do alfa Pra poder raidar a sua base, né, bem? Platinose vai acordar na praia, bem? Vai sonhar que tem base E vai acordar e descobrir Que era só um sonho Que não vai virar realidade, Platinose Que você não tem mais base Vou colocar em qualquer lugar aqui Algum tipo de dica Já começou a descarregar de novo essa porcaria Opa, tem gente Platinose tá online, bem? Vai tomar o raid online Platinose, cadê você, bem? Vai ficar online? Tomara que não restaura Vai, vai, vai Colocar as duas bombas de uma vez Opa, não, tá ali fora Meu Deus do céu, tem que ter liberado Liberado, é 30, 26, 27, 30, 29, 29 Morreu com a bosta Platinose, respeito ao alfa, bem? É comter raid ou é online? Eu acho que é os donos da base, hein, tropa Não é, não é comter raid Vem aqui, Platinose Que é onde você tá Meu Deus do céu, já deu de vida Meu Deus do céu, já tentou atirar aqui Não tem ninguém É o fantasma O Platinose tomou 31 Só na testa Platinose, morreu com a bosta Respeito ao alfa, bem? Beleza, agora já foi A base é nossa Faltava duas bombas, já foi as duas Só tirar a arma do chão Tirar a arma do chão, né, galera Antes que chegue a outra aqui Mesmo que esteja pelado Pega a arma do chão Mata o alfa, né, bem? Tô com 48 de vida Rila a vida primeiro, né, galera E aí a gente já pega Só explodir o gabinete legal É bem, prova que o gabinete esteja ali Eu espero que não esteja debaixo daquele roof, né, galera Eu apostei que estivesse Lá naquela Naquela parte de steel, né, galera Na porta de steel lá Ou então naquele roof, né Mas eu preferia apostar Na porta de steel, tá? Beleza, ó Aqui também tem uma arma Vou tirar ela daqui também Munição Munição, acho que não vou nem pegar Vou só pegar a arma mesmo Eu vou pegar a munição também Vai que o cara tem outra arma, né, bem? E a vez não tem munição, né A vez o cara tá passando ali Quebrou uma caixa Ó, tem quatro caixas Achei que tinha duas, só Veja, mete logo Ó, não tem nem cadeado no gabinete Meu Deus do céu Socorro, socorro Meu Deus do céu A bomba vai explodir Vai matar o alfa E platina, meu Deus do céu Platina fazendo platinagem, bem Bem, já colocou o gabinete Nossa, chega bugou aqui agora Bom, galera Agora aqui, como vocês podem ver Agora eu tô jogando no celular, tá, galera Esse aqui é um servidor normal Tá, não é... É... O servidor não é mais do servidor de... É de PC, tá, galera Eu compro como eu falei pra vocês Comprei o outro celular, tá bom E agora eu tô jogando no servidor normal, tá Não é servidor mais... É servidor PC, tá bom Servidor padrão E SIVI 24... É rádio 24 horas, beleza? Cai medalha, tá bom, galera É um servidor padrão normalmente, tá? Bom, tem algumas partes aqui Da roupa de ferro que eu já achei, galera A parte eu tenho também Já tem a roupa completa de ferro, né, tropa? É um negócio que eu não tenho é... É... Fabricada, né, né Eu não quis nem fabricar Porque se caso... É... Eu for sair do servidor Não vai nem compensar, né, galera A minha esperança é que aqui tivesse sequadra Se eu gastar... Ó, ferro tem bastante Nossa, é... Muito ferro, né, baby Porque o Alfa já tá cansado de levar ferro Na tropa Chega de ferro, meu Deus Eu não sei mais o que fazer Com tanto ferro de levando desse jeito Ó, aqui eu vou ficar full ferro Vim full osso praticamente Vou voltar full ferro Se eu gastar 50 TNT, galera E achar uma sequadra Na base com o Raidah Isso vai me valer a pena Demais, galera Porque não adianta Eu não posso fazer literalmente Mais nada na base É... No servidor Se eu não achar maldita Essa é quase, né, baby Ou então a Rocket de alta, né, galera Que eu achei É... A Bazuca, né Aprendi a Bazuca É... Tem bastante daquelas lunetinhas, né Os Voucher Que você fabrica a Bazuca Então eu tenho... Eu posso fabricar muita Bazuca Posso fabricar 5, 6 Bazuca, né, galera Mas não adianta fabricar Porque eu não tenho a munição dela Tem a munição de baixa Que eu até joguei fora Eu usei ela pra fazer Pra matar o Platinose Que foi lá querer me raidar online E aí, né, baby Fez a torreta Eu achei que o Platinose Tava com aquela M4, né, baby Pra mentir a bazucada Na torre Na torre China do Platinose E ele caiu Igual uma gazela Imitando uma gazela lá E falando Pra não atirar, né, baby Depois de ter me matado Umas três vezes Ó, Rocket de baixo de novo Ó, QBZ eu já tenho Acho que já tem duas QBZ lá na base A Famas Colocar as coisas Pra fabricar aqui Pra liberar espaço na mochila, né, baby É, galera Até que demos É, demos um lucruzinho aqui Mais ou menos Só que pra mim Isso aqui, né, lucro, né Não adianta achar 50k de surfur Que pra mim ainda não vai ser lucro, né, baby Porque eu não vou achar A C4, né Então não adianta eu ter 200k de surfur Se eu não tenho na C4 Então, galera Tem muitas bases agora Que tem no servidor Agora tem dois clãs só Como eu falei pra vocês Esse cara aqui Provavelmente entrou agora No servidor Que o servidor tá com nove Pra oito, pra nove dias, né, trova Então É bem grave Que os caras que entram Já mais no final do servidor, né Aí, beleza, galera Já levei o luxo pra base Já voltei Agora só ir pra base Aqui Tem um pouquinho de loot ali Ainda na outra conta Na conta principal do Russo E aí, né Trova a conta do Do IOS, né, galera Tem só o IPAC Agora a gente já vai voltar Levar tudo pra baixo Então é isso, galera Se você não for inscrito também Se inscreve no canal Já se inscreve, tá bom Ah, galera Também vou deixar Um link Aqui na descrição do vídeo Pra você ajudar ali Vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo, galera Que é um link Pra você concorrer, tá bom Há um sorteio aí Lá do E lá no Facebook, tá, galera Vou deixar o link aí Só você entra lá E faz a... Cumpre as exigências As exigências, né Que tão pedindo lá Ô, meu Deus Não é pra deitar não, bem Platinho Já tá com sono, bem Já tá de madrugada, né, Platinho Você tá com aquele soninho Insano, né, bem Então é isso, galera Vou deixar o link aí Na descrição do vídeo, tá bom Pra você acessar lá Caso você queira concorrer Aí ao prêmio, tá bom Lá no Facebook, tá Do Leste Então é só entrar no link aí E vai lá e cumpre As exigências que tão pedindo lá E aí você vai tá concorrendo aí Tá bom Ao sorteio Então é isso, galera Vamos levar esse luxo aqui Tem uma outra base aqui Do vizinho também A gente já vai correr ali, né Vamos dar uma olhadinha Já tinha ido ali, na verdade, né, galera Pra ver aquela base A gente vai dar uma olhadinha ali agora Pra ver como é que ela tá Pra gente dar aquele raidzinho Insano nela, né, bem Vamos acelerar aqui, né, galera Vou colocar pra voar Pra gente acelerar um pouquinho Ah, galera O Platinho nosso aqui Farmando de 12 Ó lá Tá farmando de 12, galera Tá farmando aí Platina Ó, galera Por isso que eu falo pra vocês Que a UZ é insana Bem a UZ é muito top Pra quem tem planador, galera A UZ é a melhor arma Bem, não adianta Ó, o Platinho nosso Tá farmando de De UZ ali, ó Farmando de UZ Tá farmando de 12 E ele nem faz ideia Que eu tô nas costas dele, ó Na hora que ele veja Não adianta mais Vai ter liberado ali, né 21, 21 Morre logo, bosta Platina Morre logo, seu bosta Tomara que tenha cheio de minério Bom, galera Farmando, ó Tá com raiva, né Ficou com raiva Já deu liberação Não quis nem ficar olhando O Alpha vir aqui Pra terminar de finalizar ele Ó, muito ferro Meu Deus do céu Mais ferro O Alpha só toma ferro Eu não aguento mais, Platinovski Eu preciso de uma C4 Preciso de uma Rocket de alta Pelo amor de Deus Alguém faz alguma coisa Alguém muda a sorte do Alpha Vai, alguém que entrou no servidor Por agora, né Tropa Que tá farmando Farmando ferro Tá querendo upar a base agora Ó, o Platinovski ali 33, liberadão Liberadão Raidão, atira Atira o caramba, Platinovski Toma aqui Já vai tomar na cara, Platinovski É 2x1, bem 33, liberadão Morreu com a bosta Platina Respeitou o Alpha, bem Querendo ruxar no Alpha Desse jeito, Platinovski Com a 12 na bamba, hein Onde você vai com essa 12, Platinovski Pega essa 12 Enfia dentro da guela, Platinovski E dê-lhe um tiro Pra ver se você aprende, bem Ih, não adianta ruxar no Alpha Ali é 31 Já tomou 1 na testa Agora o Alpha já vai ruxando Já cortou pela esquerda Cadê o Platinovski Coloca a cara aí, bem Ele tá arriscando Ele vai colocar a cara Ele vai tomar Vai colocar Vai tomar Tomou Mais uma não Contou dano Meu Deus do céu O jogo tá muito bugado É o Last Day Bugles Vem, seja bem-vindo O Last Day Bugles O novo jogo A nova sensação O bug Do momento, bem Recarreguei agora Tá liberadando A Uzi Tem 62 Balabã Em 65 Você vai acabar sua munição E eu ainda tô atirando Há dois dias, Platinovski A Uzi tem muita munição Olha, ele veio fazer cartão Platinovski Tava esperando o Alpha Sair aqui com o cartão, hein Tava esperando o Platinovski É isso aí mesmo, né O Platinovski vem ali Vem em dois Viu que o Alpha Tava fazendo cartão Cortou pro lado Ficou aqui Vamos ficar esperando Que ele vai vir fazendo cartão Não vai vir de bocão Não vai nem ver a gente Mas só que, né Platinovski O Alpha tá sempre olhando No repórter, galera Sempre olhando no repórter Sempre vendo aí, né Se tem alguém no repórter Se tiver, o Alpha já sabe Que você vai estar ali esperando Então eu já vou preparar, né Bem, você atirando de Uzi De SMG, né Tropa Eu tenho 30 balas A Uzi tem duas vezes, né Então você sai atirando aí Na hora que ele colocar A cara pra atirar Já vai tomar só na testa, né Bem Tomou na testa do Platinovski Bom, galera Então é isso, tá bom Se você não for assistindo o canal Lembrando Se você não for assistindo o canal Bem, já se inscreve, tá bom Se caso O que tá desse servidor, galera Como eu falei pra vocês Se caso que tá desse servidor Eu vou continuar a série solo Normalmente, tá bom Vou começar um outro servidor E vou continuar a série solo Tá bom Então é isso, tropa E pra quem tava perguntando Tá, galera O celular Agora eu tô jogando no celular Tá bom Eu vi muita gente perguntando Se o celular é bom O celular sim, galera O celular é muito bom, tá Ele tava com um problema, galera Antes Com um problema De demorar a entrar no jogo Mas sempre entrava Então é isso, galera Valeu Tchau, obrigado Fui